Gegé de Camargo e Luciano editando o palco do São Brasil, o tributo a Raul Chechas. É pena que você pensa que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir E aí, como as minhas emoções estão ganhando Fica a seu lado sem saber Os amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo da chuva Pois a chuva voltando, carregando as cores da chuva Acredito o segredo, o segredo da vida Eu perdi o meu dedo e choro sozinhas no mês do dia Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo Eu perdi o meu dedo Eu não posso entender toda gente aceitando a mente emez Pois teus sonhos desvazem daquilo que o padre falou O tempo longe veio, agora eu traia e mesmo hoje eu sei Que ninguém desse mundo é que eles entramado uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando, galeta as coisas do ar E você Eu perdi o seu medo, seu medo, seu medo, seu medo Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando, a chuva voltando, a chuva voltando Pois a chuva voltando, a chuva voltando Aprendi os regredos, regredo o regredo da vida Vejo as tetras que esforçam as minhas no mesmo lugar Vejo as tetras que esforçam as minhas no mesmo lugar E a wisdom, meu medo, meu medo, meu medo, meu medo, meu medo